hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'. Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. E eu estou de volta aqui com a Maya, a Toma Lebre ali. Pois é, eu fiquei um tempo off sem postar mais vídeos pela minha voz e tal. Porque, não sei, como alguns de vocês podem ter visto na comunidade, eu contei que eu descobri outra perda, no caso do meu cavalo. Então, eu já tava meio que Me recuperando de lutos Assim, e daí veio mais essa E eu realmente não tava Não tava em condições de gravar muito Sabe, com a minha voz e tudo mais Então, é, retornando Hoje, eu já tô Um pouco melhor, o Axel já voltou Aqui, ele tava, deixa eu ver Ele marcou o território Não se lembra qual território, caçou Não sei, eu não lembro direito, eu devia ter visto De novo o vídeo anterior Mas, eu lembro Que eu ia marcar território agora Direito que eu tinha que dormir O que eu ia fazer, meu Deus Eu ia marcar território ou dormi? E agora? Então, depois de um tempo Enrolando de novo, eu decidi dormir E o território Não tá tão crítico, eu tô preocupada Com isso aqui, mas eu, não sei Tô querendo fazer eles dormirem Olha a assombra da águia Quero que eles durmam logo, né, pra descansar bastante Eu amo trazer os filhotes pra fora Nossa, as águia de balançando esquisito ali Quero dormir direto Quero dormir direto quando sair E pronto, saíram todos Dormi Eles já tão mais Já tão mais Sabidinho ali Mais Sabidinho Estão mais ativos ali Não tão mais se arrastando Tão caminhando normal Deixa eu ver Cheiros Cheiros de urso Não dá isso pra toca Só pra garantir Não tem cheiro de urso Achei que eu tinha visto Acho que eu confundi com Centro Post ali Dos Prospect Peak Que eu deixei meio Roxo, meio azulado ali Escuro Parecido com azul escuro Que é a cor do cheiro dos ursos, né Bom, deixa eu ver Com um instante de comida Então de boa Não, a canela tá com fome A gente precisava Caçar É Vamos lá, Axel Vamos caçar A gente já recupera aqui O planto tá vindo de lá mesmo Bem favorável Pra gente farejar Presas também Tinha um cheiro de urso Sim, por aqui Mas eu não sei se eles estavam Chegando lá de otávio Mas agora Agora tem Uma lebre aqui Bom, então Eu tô aqui farejando Um rebanho de elk Só que Ele provavelmente tá Provavelmente não Tipo, pode ser certeza Que ele tá no território Dos lobos aqui Dos Crevice Lake Eu já reportei esses aqui Esses dois axes aqui Esse aqui não Mas É, eu tava pensando Em deixar esse aqui Não pegar Sabe Mas Esse aqui talvez Deixar morrer também Mas é O céu que tão lá Vamos ver Por que que vocês gostam Tanto de ficar no território Dos outros ocateis Porque Cadê agora? Sumiu o cheiro Aqui Achei de novo Nossa Olha essas flores, mano Bonito Um monte de flor Diferente junto aqui Meu Deus Cadê esse rebanho? A gente tá quase roubando Esse rex Vamos tentar oivar logo Pronto 100% roubado Agora não me diz Que eles estão No outro ainda Aqui do prospect pick Ah, pelo amor de Deus Por que Por que Ali eles Achei, achei, achei Ah Muito perto do HomeHack Se eu escrevi esse, mano Por que vocês não estão Mais pra baixo Ah, quantos por cento Que tá isso aqui? 40 Ai, ai Viu? Pera aí Tem um indo pra lá Por que que eu vou colocar Do outro pra ir Do aquele lado? Pera aí Tem outro rebanho aqui? Cadê? Eu ouvi a musiquinha Pera Ah, cheguei perto Do rebanho de novo Aqui Eu vou tentar Fazer eles correrem Pro outro lado Ah, olha aí, ó Prospect pick Sou muito ruim ainda Vim pastorear eles Meu Deus Matade da vida Isso, corram, corram Não, não é pra esse lado Malditos Não Mano Por que? Mano, por que Eles sempre vêm Pro lado que não é pra ir Mesmo que seja Onde a gente tá, sabe Em vez de fugir da gente Pro outro lado Eles vêm pra gente Pera aí Agora acho que deu Não, um pouco mais pra baixo Mais pra cá Pronto Entramos no nosso território De novo Tá, ufa Bem melhor agora Alguém caiu aqui? Ali, caiu Vamos ver Acima da metade Acho que não Não vale a pena Um risco Esse aqui Ai, que isso? Meu Deus Vocês viram isso, mano? Era um urso Que isso? Mano Mano, tinha uma cauelca aqui Mano, que isso? Eu fui morder ela E... Não sei A Maya passou reto E marcou um urso Tinha um urso ali Mano, na frente da cauelca Parecia que eu tava Perseguindo um urso Assim, provavelmente Não, não parecia Talvez Mas na hora ali Foi o que eu pensei Sei lá Tipo Ele tava Na frente da elca ali Mano, imagina Se eu mordo o urso Imagina que perigo Ah, o Axel pegou um aqui Muito mato Às vezes a gente não enxerga Direito assim Olha quanta flor Isso, entrar no nosso território de novo Continuem assim Aqui Caiu uma Calma, calma Aê Essa aqui tá bem fraca Essa, essa, essa Ai, que isso? Ah Meu Deus Que nervoso Que nervoso, cara Meu Deus Tô toda desmanchada aqui Calma Tá, a outra já saiu Acho que ela devia tá fraca também Não Meu Deus Você imagina se eu prendo na árvore E ela me acerta, cara Calma Ai Não, não Ai Nem é Eles já tão ficando sem estamina Tão exaustos A gente demorou muito Pra conseguir pegar uma presa Pastorear eles Ai, que agonia Foi, foi Agora sim Mano, eu tô pensando Em diminuir esses mato A densidade Tô achando que tá No nível perigoso Me atrapalhando a visão Deixa eu marcar já Calma Ai, que susto Mano, eu me assustei com o Axel Que isso? Eu tô muito paranoica Calma Deixa eu ver aqui Ok Diminuir mais a densidade da grama Vamos ver se melhora um pouco isso agora Axel Deixa a Zelk Vem comer Ai, ai O Axel tá nervoso com eles ali Com os Elks ali Que nem a Scarlet tava A parceira do Morgan Ele não quer comer Não, não é pra correr pra Sai Meu Deus Elk Tá, agora vem comer Axel, por favor Isso, come Come Tava falando Da Scarlet Que é uma parceira Extremamente preguiçosa E cautelosa Que o Melobo Morgan Tem e tal Foi a última série que eu fiz Aliás Com o Noite Antigo Com os gráficos ruins Vou deixar o link nos cards O link da playlist Se alguém quiser ver Vou pegar um pedaço Meu Deus Que sufoco Vamos, vamos, vamos Vamos logo Na real Eu vou aproveitar que eu tô perto Esse Rex De 61% ali Eu vou já Reforçar ele pra 100 logo Pronto Esse aqui também tinha Mas eu Preguiço agora Tomou muito tempo O Anjo da Toca Esse urso aí Maldito O que eu tava fazendo Na frente daquela Elka Meu Deus O que tá acontecendo comigo Não Não Por que Eles tão correndo Na minha direção Não era Não era pra correr agora O bandado de Elk Bom, Amar e o Axel Finalmente estão voltando Aqui pra Toca Com comida Os filhotes Deixa eu deixar um pedaço Aqui nesse cantinho Axel, por favor Não alimente eles longe O Roque olhando pra Maya Comam, comam Eu não gosto de ficar assim Sem estamina, cara Eu não gosto Daí vem um bicho Que sai correndo com os filhotes A gente não consegue pegar Até um que pegue na hora Não mate na hora Fica difícil de lutar Sem estamina Deixa eu ver como é Que tá a fome deles Meu Deus A Canela Canela Come, meu Deus Por que não tá comendo? Ela que tava com mais fome Vocês não vão brincar De pega não Não vão Fica perto Fica perto A Canela Já comeu Meu Deus Ela tá comendo muito devagar Mano Tem que comer mais, guria Não Para de olhar pra Maya Tu tem que comer Pra você dormir Eu tinha latido, né De eles verem pra perto Ver o que que é Mano, é dolos aqui Meu Deus A Canela Não come Não tô gostando disso Não tô gostando Eu já vou fazer eles dormirem Eu acho Aproximem aqui Vamos dormir logo Antes que venha Ataque Por que vocês estão dormindo Lá longe? Ah Nossa Quem que ficou doente? Cristal? Poxa Já toca Deixa eu ver o céu Sinal de águia Não Cheiros Peraí Esse Esse X aqui Carcaça de Buelk Hum Interessante Onde é que tá essa carcaça de Buelk? Uma eternidade depois Ih, eu perdi o cheiro da carcaça Que lindo Mas não estou surpresa Bom Eu reforcei aqui Esse Rex Esse aqui de cima também E Quando eu tava mais pra lá Eu vi uns coiotes Uivando Eu vou ver se Eles não estão com alguma carcaça Ou alguma coisa assim Porque muitas vezes Quando eles espantam Alguma coisa Tipo uma raposa Ou outros coiotes Eles ficam uivando O que meus lobos fazem Quando Conseguem espantar a gente também Ou outros lobos Ai Não sei se eu vou achar agora O vento não tá ao meu favor aqui Ah, vamos continuar Hum Sinalizei um pouquinho com o Axel aqui A gente já marcou aqui Vamos voltar logo agora Por causa da afinidade Pra essa lebre aqui Mas é bom que Sinalizar com teu parceiro Só com teu parceiro mesmo Assim hoje Esse filhote também Também vale Também sabe afinidade Uma lebre na boca Nem lembro quando foi que eu peguei Estou automático Pera aí Tem uma outra ali Alguns momentos depois Tá, eu forcei esse aqui também Tá mais perto Não tava tão ruim assim Mas é Já que tamo aqui Agora sim Vamos Vamos logo pra toca Sem enrolação mais A gente tem que socializar com eles Porque a unidade tá baixa Que isso Ah Tilo Capra Ficar com a Ih, o território aqui é Ficar com a Cristal Que tá doente também Ok A Maya e o Axel Voltaram aqui Deixar a celebra Com um pedaço de carne Que tinha aqui já E montar eles perto daqui Da toca Não, canela Não se afasta Assim Tava pensando Que eu tenho que Deixar mais eles Comerem antes E depois Ficar socializando Senão eles ficam Interrompendo O lanche deles Socializar com o Axel Enquanto isso Olha que ele é bem Ele é bem querido Ali Ele responde sempre Praticamente Sempre salta o coraçãozinho Também Ali ó Ah, Cristal ali Tadinha Ó, aqui já tá cheio Tá Já tão exaustos Ó Não vai mais contar O tempo Que eu vou ficar com o Cristal agora Latia aqui Pra chamar a atenção deles Não Caindo pra longe Venham Vocês venham Teve nenhum ataque ainda Eu tô ficando mais paranoica Ainda agora Ó o Douglas lá, mano Não Sacanagem Não Sacanagem O Axel alimentou eles ali Mas A canela Mano, a canela Sempre Assim Ela não come Olha ali Ok Vou chamar eles de volta Pra gente dormir logo A canela Tinha que comer, cara Que coisa É Bom mesmo, guriazinha Tinha que comer Cristal Deixa a turma comer Ela é chata pra comida Ela não tá comendo direito O Douglas Ah não O Douglas é daqueles que fica Olhando pro horizonte Sentado Pensando Ok, vamos dormir logo Ok, a Maya Se curou de uma machucada Na mandíbula Território Mais tempo Mais tempo com a Cristal Por isso também Que eu queria Dar uma geral No território Uma geral melhor Assim E pegar mais comida Pra ter Sabe, pra não ficar Tendo que sair Toda hora Mas eu acho que Pra um vídeo só Já tem bastante coisa Então Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Então é isso É o Ah, não Volta Canela Volta Ela quer dar tchau também Volta Canela Não é pra sair da toca Então Como eu tava dizendo É isso Ah não Eu ia Mano Eu já ia falar tchau De novo Agora vem isso Ai, ai Levanta Maya Saca esse bug Uma eternidade depois Ali Vou fazer o oof de novo Não, Axel Não, não, não Esse bug do pescoço Raiva Não Meu Deus Axel sai de perto dele Não pode Vai morrer Que ódio Esse pescoço Fica tão feio Mano Espero que eles Consertem de uma Uma vez esse bug Meu Deus Fica muito feio Ofa Conseguimos O Axel O Axel Ficou bem Eu não sei se ele tava Com a vida totalmente cheia Antes Mas se tava Ele perdeu muito pouquinho E tá bem Agora sim De novo Então é isso Eu espero que tenham gostado Muito obrigada por assistir E até o próximo Cristal Volta Meu Deus Quanto que eu consigo encerrar Vamos lá O que? Quinta vez? Quinta? Sexta vez? Então é isso Espero que tenham gostado Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau Amém.